E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawahuchi e hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença da tinta fosca PVA pra tinta acrílica fosca normal. Então bora lá ver qual a diferença. Bom, eu vou começar então pintando esse pedaço de MDF aqui. Eu usei o MDF em vez de uma miniatura justamente porque ele é maior e porque ele tem umas ranhuras. Então vai ser bem clara a diferença do PVA pra tinta acrílica. Então eu só pintei, vou começar pintando aqui com a tinta acrílica, né? Eu só tô passando uma camada de preto direto do pote mesmo, sem diluir. A tinta acrílica tem a característica de manter todas as deformidades e as ranhuras da superfície. Ou seja, ela não costuma cobrir nenhum tipo de detalhe da miniatura ou da superfície que a gente estiver pintando. Então eu tô passando ela aqui direto do pote, tá? Eu não tô diluindo e vocês até podem ver, aproveitando, como a marca de pincel fica quando você não dilui a tinta. Agora imagina isso na sua miniatura. Então por isso que a gente tem que diluir a tinta quando a gente for usar na miniatura. Na sequência agora eu vou passar a tinta PVA direto na madeira e a gente vai depois no final comparar as diferenças de cada uma. A tinta PVA é um pouco confusa porque ela também é uma tinta fosca. Mas a diferença nas tintas da Acrylex é que as PVA são de tampa rosa. E as tintas acrílicas que a gente tem que usar nas nossas miniaturas são as de tampa verde. Outra coisa é que a aplicação da tinta PVA geralmente é pra MDF. E não pra miniatura de plástico como a gente usa. Mas a gente vai ver a diferença no final. Bom, agora que secou você pode ver aí a direita no seu vídeo é a tinta PVA e a esquerda é a tinta acrílica que eu recomendo a gente usar nas nossas miniaturas. Bom, você tá vendo aí a diferença é bem grande, né? Você vê que a tinta acrílica que eu recomendo usar pras miniaturas da Acrylex, ela manteve a superfície quase que exatamente do jeito que ela era originalmente, né? Com todas as imperfeições, todas as ranhuras ali se mantiveram. Enquanto do lado direito na tinta PVA ele deu um acabamento mais liso, que é pra deixar o MDF mais consistente, né? E mais liso mesmo. Então isso nas nossas miniaturas não é exatamente o que a gente quer, porque isso vai acabar sumindo com alguns detalhes da nossa miniatura. E a gente quer preservar isso o máximo possível, porque afinal o escultor teve o trabalho dele e a gente tem que preservar o máximo, né? Bom, então na esquerda do vídeo eu tô usando a tinta acrílica comum fosca da Acrylex, que tem a tampa verde. E na direita tem a tinta PVA que eu usei pra fazer esse teste. Nas duas miniaturas eu fiz um pré-sombreamento com o branco, mas o branco que eu usei é acrílico nas duas versões. Então o preto é só a camada de baixo, só pra vocês terem uma ideia de como ia ficar os detalhes. Olha, você dá pra ver que perde um pouco de detalhe mesmo. Talvez no vídeo não fique muito claro, mas você consegue ver isso ao vivo. Não é tanto quanto eu imaginei, mas é claro que perde. Se você quiser usar mesmo assim a tinta PVA, o máximo que eu usaria ela é pra fazer uma cor base ou usar ela como se fosse primer. Que pelo menos ela segura bem na miniatura, né? E ela cria uma superfície opaca boa pra você pintar depois. Aí dá também pra usar pra pintar a base da miniatura, que eu uso bastante até. Mas fica avisado aí que se você usar a tinta PVA, você vai perder detalhe na miniatura. E não usar ela pra camada, pra fazer pintura com camada de jeito nenhum, porque não vai rolar fazer isso com tinta PVA. Porque senão vai formar uma crosta na sua miniatura de tinta. Então não faça isso, beleza? Então, o que eu tinha pra falar é isso. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Abração e até mais!